Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Esse ano, o SEAD completa 33 anos e a UMB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. Bom dia, professor Jânio. Bom dia. Muito bem-vindo. Me chamo Célia, sou servidora da Universidade de Brasília, coordenadora adicional dos polos da UAB-UNB, aqui representando a direção do SEAD, professora Letícia Lopes Leite, coordenadora do nosso projeto UNB 60 anos. Fazemos parte de uma comissão, temos uma equipe nessa comissão que hoje está pesquisando as ações do SEAD no âmbito da Universidade de Brasília para a celebração dos 60 anos da Universidade de Brasília. Nós estamos com esse projeto que acreditamos ser grandioso na medida em que buscamos pesquisar as ações durante os 34 anos do Centro de Educação à distância da Universidade de Brasília, em nossa Universidade de Brasília, que este ano completará 60 anos. E não poderíamos deixar de contemplar na nossa história os nossos estudantes, nossos ex-estudantes. Então, professor, bem-vindo, professor Jânio. Nós vamos começar, então, nossa entrevista. Gostaria de agradecer seu aceite ao nosso convite e saiba que é uma honra tê-lo aqui conosco e, naturalmente, participar desse grande projeto que nós vamos ter a satisfação de publicar em breve. Gostaria, então, por gentileza, que o senhor nos dissesse qual o seu nome, qual curso você fez na UAB e em qual ano. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite a mim que foi feito, pela comunicação que foi intermediada via e-mail e eu não tinha como não participar, que eu entendo as obrigações que a gente tem como estudante, como professor e também como construtor de uma sociedade civil organizada. Então, assim, meu nome é Jânio Carlos, eu entrei por meio de um processo de vestibular em 2007 no curso de música ofertado pela Universidade de Brasília, num projeto Universidade Aberta do Brasil e concluí o curso em 2011 com a graduação em 2012, se eu não estiver enganado, foi dia 21 de janeiro de 2012, alguma coisa assim. E foi uma experiência de vida, uma experiência social, uma experiência cultural muito rica e que até hoje ela tem me rendido frutos e muitas boas recordações das experiências que eu vivi e das coisas que a gente consegue promover para a sociedade como professor hoje em dia, né? Porque a gente entende a responsabilidade de um curso dessa envergadura e daquilo que a gente pode oferecer nos âmbitos científicos, no âmbito do ensino, da pesquisa por meio de um processo educacional ao qual eu fui submetido. Então é isso, só tenho boas lembranças, né? E agradecer. Conte um pouco, professor, de sua trajetória na UAB e como você descobriu o programa UAB. Tá. Se eu não me falho a memória, um amigo meu estava fazendo um doutorado, era mestrado na Universidade de Coimbra. Aí ele, estando de férias aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, ele me confidenciou alguma coisa. Conversou comigo, ó, parece que vai ter aí alguns cursos à distância, ofertado pelo governo federal, na área de música. Isso em 2005. Aí, na época, hoje em dia, a gente, hoje nós estamos aí em plena pandemia, ano de 2022, né? E a gente entende a importância do que é o ensino remoto, o ensino EAD, qual que é a importância disso hoje para a sociedade. Então, na época, você imagina, 2005, isso era algo que não era tão valorizado, né? Não era tão comum. Então, nesse processo todo, eu fiquei aguardando, meio até com um pouco descrédito. Mas, quando aconteceu, foi como um banho de água fria. Poxa, tá aí, tá batendo na porta aí, faz o quê? Eu lembro que não somente eu, então, pegou muita gente de surpresa, né? Então, quando a gente conseguiu entrar, as informações eram assim, amigos falando. As divulgações não são como hoje, né? Hoje, você, em questão de minutos, você consegue fazer uma mobilização de muitas pessoas por meio das redes sociais, que é um instrumento muito poderoso de informação e também até de desinformação também, né? Então, o mecanismo de informação naquela época foi ficar atento com as informações que vinham chegando e tentar, o máximo, ir atrás da fonte correta, né? Para você poder fazer parte disso daí. Então, mais ou menos, o ingresso foi dessa forma, né? Teve o vestibular, teve as provas práticas. Eu me lembro também como foram as minhas provas práticas, de teoria musical, de leitura de partitura. Aí, começou o curso em si com N de dificuldades, né? Se a gente for comparar, por exemplo, uma cidade como Brasília, como até Rio Branco, que é a capital do estado. Eu moro em Rio Branco hoje, né? Trabalho em Sena Madureira. A gente tem uma diversidade de cidades e internet por meio dos seus provedores e as empresas afins. Mas, naquela época, não era tão fácil, né? Você ter o equipamento correto, que é a máquina digital, que pudesse converter para tirar peso. Aí, tinha o dia que a... Tinha o prazo, tinha o dia que você não conseguia fazer edição de vídeo. Hoje, quer dizer, eu consigo fazer uma edição de vídeo em menos de meia hora. Fazer uma aula, que hoje é uma coisa mais comum hoje em dia. Mas, naquela época, a gente nem sabia o que era um editor de vídeos, um editor de vídeo gratuito, um ou outro pago. Aí, tem as licenças. Aí, veio também, com o passar do tempo, as outras tecnologias que vieram a somar, né? Então, assim, houve muita dificuldade, né? Mas, a gente conseguiu chegar. Vencendo as dificuldades e aprendendo a lidar com elas, né? É, eu queria dizer, professor, com relação... O senhor escolheu o curso de música, né? E por que escolheu esse curso? A minha história com música, ela é muito antiga, né? Eu atuava como músico aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, na região do Vale do Juruá. Tinha experiências na aula, na área de atuação em oferta de cursos de música, de cursos gratuitos para crianças e jovens em situação de risco, né? Social, por meio dos editais de fomento à cultura, o que a gente chamava de Fundação Elias Mansua, como se fosse uma secretaria de cultura aqui do estado. Então, eu tocava na noite, tocava em festival, já gravei CDs, já participei de festivais fora do estado e, assim, não tinha porquê com a escolha que estava vindo, eu escolhi um outro curso, que era uma coisa que fazia parte, fazia e faz parte da minha vida, né? A vida, ela é, assim, a gente tem várias histórias de vida na história social brasileira, uma delas é o futebol, outra delas é a arte, né? E também tem a questão da ciência, né? A gente sabe que, por exemplo, do nada, se você consegue jogar um produto no mercado e patentear, isso também rende muitas questões financeiras para o criador disso daí, a gente sabe disso. Mas não é tão badalado como é na música e como é no esporte, no Brasil, né? Então, foi por meio do meu envolvimento com música e com situações culturais através dela que tinha que juntar o útil ao agradável, né? Maravilha. Não foi difícil escolher, não. E, professor, o polo, o polo, então, que o senhor fez o curso foi o polo de Cruzeiro do Sul? Isso, foi o polo de Cruzeiro do Sul. Polo de Apoio Presencial. Então, como foi, assim, a sua trajetória de estudos? Conte um pouco sobre os desafios vivenciados, as dificuldades. Certamente o senhor até colocou que com dificuldades, né, esse curso. E como superou todas essas dificuldades? Como era a sua rotina de estudo? A minha rotina de estudo, ela começava o seguinte. Eu acordava seis horas, mais ou menos, cinco e meia. Aí, arrumava o café das meninas, da minha esposa e da minha filha. Levava elas para a escola e ia entregar cartas o dia todo, porque eu era carteira na época, né? Eu fiz parte da empresa brasileira de correio de telégrafos por sete anos e, nesse processo de trabalho, eu entro lá no curso superior. Então, aí eu tive que fazer uma situação em que o curso não atrapalhasse a minha vida familiar e nem do trabalho, nem que um atrapalhasse o outro. E como eu sempre tive facilidade de perder sono, o que é que eu fazia? Eu, quando eu voltava do trabalho, à tardinha, aí eu ficava com as meninas e tal, ia colocar a minha filha para dormir, ela era pequena na época, e das dez horas até madrugada eu ia estudar. Então, por exemplo, o que tinha que fazer é uma leitura de partitura. Por exemplo, eu fiz os dois cursos, os dois instrumentos, que eram teclado, piano e violão, porque violão não era difícil para mim. E como eu queria agregar maior conhecimento em outras áreas, em outras situações, eu fiz o curso, a disciplina de teclado, até o final, porque isso ia me ajudar como professor lá na frente. Então, foi uma jogada meio arriscada, porque acredito eu que aqui no Estado ninguém fez isso. Eu sabia do desafio, eu queria chegar de fato até o final com isso. Não é uma questão de você agregar conhecimento, você mexe com a partitura de violão, que só é clave, clave e sol, e de repente você se vê nessa situação de você estudar dois instrumentos. Então, para você ter uma ideia, as disciplinas abriam a meia-noite de domingo, no geral. Então, eu ficava, às vezes, até uma hora da manhã, duas horas, aguardando a abertura da disciplina de violão. E quando era quatro e meia da manhã, eu acordava mais cedo, gravava e já mandava. Eu mandava sempre com antecedência, porque aí eu tinha a semana todinha para me programar para as outras disciplinas. Então, eu adiantava aquilo que era mais fácil para mim no início e deixava no decorrer da semana para mandar o restante. E, como eu falei, para uma coisa não atrapalhar a outra. Então, assim, quando eu chegava, geralmente, na quarta, quinta ou sexta-feira, eu já estava com tudo pronto, já tudo enviado. E, assim, às vezes, os colegas não viam isso com bons olhos, porque eles diziam que eu, de uma certa forma, atrapalhava eles. O pessoal dizia, ah, o pessoal vai pensar o quê? Eu digo, não, meu gente, porque, assim, eu tenho que trabalhar de acordo com a minha dinâmica. Eu tenho horários a cumprir, eu tenho isso a cumprir. Então, eu tive que me organizar. Porque o que eu ensino em AD? Você tem que organizar o seu tempo. Então, se você organizar o seu tempo e dinamizar ele, você consegue fazer um curso em AD da envergadura que foi e olha que muita gente desistiu, né? Consegue dar conta dos estudos, da sua vida social e da sua vida trabalhista e familiar também, entendeu? Então, mas não é fácil. Eu reconheço que não é fácil. Então, foi isso, né? Como foi finalizar o curso na UAB? Como você define essa conquista? Eu lembro do dia que a gente foi receber o nosso certificado, a nossa cerimônia lá no Teatro dos Nauas para familiares e amigos, né? E no momento em que chamaram o meu nome para descer a escada, para ir até lá o palco, né? Para receber, eu estava com a minha filha, minha esposa e alguns amigos e tal, eu lembro que caiu, saiu o peso das costas, né? Porque a gente mora, a gente vive num Brasil, eu diria, culturalmente desigual. A gente existe uma valorização para coisas que são, culturalmente, eu não quero ser grosseiro no que eu estou falando, mas a gente, infelizmente, eu vejo como uma... Existe uma grande manipulação de você levar toda uma juventude, toda uma criançada, sei lá, para um local que não é muito positivo. E a gente vai descobrindo isso com o tempo. E, às vezes, você ser um educador nesse tempo de hoje é muito complexo, porque as opiniões vão se formando e, às vezes, várias opiniões te levam a crer que você está no caminho errado, enquanto, na verdade, a gente tem... É o que eu sempre falo, a gente é um país de Vila Louros, a gente é um país de Carlos Gomes, nós somos um país de Francisco, do Maurício Nunes Garcia, a gente tem Jacó do Bandolim, a gente tem Ernesto Nazaré, Zequinha de Abreu, tanta genialidade musical que ela não é explorada da maneira correta por questões midiáticas. E eu conheço, por exemplo, como eu falei anteriormente, eu já rodei outros festivais em outros estados e a gente vê o quanto que a gente tem de talentos no Brasil, mas que, infelizmente, por conta dessas situações, a gente não consegue ver esses caras viverem disso. É como se você visse um artesão que tem um grande valor, mas ele não consegue colocar comida na sua mesa por conta dessas desigualdades. então, eu vejo que quando eu desci para receber o certificado, tudo isso vem na cabeça. O desafio, qual que é o desafio próximo? É você entrar em uma sala de aula, dar conta de 40 alunos que não querem saber daquilo ali. é você ter que convencer os teus alunos que existe o que eles trazem de casa, mas que também existem outros valores que é interessante para a vida intrínseca deles, para a vida como um bem imaterial, como a música é. Então, assim, isso tudo pesa. E fora isso também, que ao longo desse processo, eu tive que enterrar, enterrar entre aspas, eu perdi minha mãe, né? Perdi minha mãe e também um filho. Então, foi muito mais dolorido por essas questões. E nesse dia, eles não estavam comigo, né? Mas, assim, são situações que na vida pessoal de cada um, existem os desafios, né? E, felizmente ou infelizmente, isso fez parte da história. Mas, assim, é o tal do grito preso na garganta com vontade de gritar gol. Professora, eu sei que vou quebrar o protocolo aqui, mas eu estou, assim, encantada com a sua entrevista, viu? Também estou aqui, enquanto você fala, eu estou viajando também, assim, acho que, como é rico, né? Toda, assim, se traz, assim, a humanidade, né? Literalmente, a humanidade, né? Para dentro, no processo, né? Então, a gente percebe, assim, que a história de vida, a história do lugar, permeia a vida, né? Das pessoas, né? E é muito rico isso. O senhor, realmente, está dando uma contribuição grande ao nosso projeto, né? E, assim, era essa a minha expectativa, assim, mas a gente sempre se surpreende positivamente, né? Sim. Então, assim, como é bom eu estar aqui entrevistando o senhor, eu estou muito feliz, viu? E só para continuar aqui, a gente está perto, está concluindo a nossa entrevista, depois de se informar, o que mudou na sua vida pessoal e profissional? Mudou muita coisa, né? Pessoalmente, eu me tornei muito mais defensor daquilo que eu acredito. Eu, eu... É claro que, após esse processo, veio os concursos, editar de concurso aqui no Estado e no Instituto Federal. Hoje, eu sou servidor do IFAC, né? E, com isso, eu concluí a minha especialização em educação musical. Hoje, eu sou mestre em ensino profissional e tecnológico e já estou potencializando uma pesquisa para ingressar no doutorado. Não é fácil. Por quê? Quando você mora perto de um grande centro, é muito mais comum você ingressar, enveredar por um curso que tem mais a ver com a tua área. Quando você mora mais distante, que é o caso da gente, a gente tem que abraçar o que acontece. E você vai com isso, pegando o que você sabe fazer, convertendo com uma pesquisa que se aproxime com a tua linha de trabalho. E foi o que eu fiz, né? O meu... Para mim entrar no mestrado, eu... A minha orientadora, que é lá do IFAM, professora Lucilene Paz, ela achou no meu currículo uma forma de melhorar o trabalho dela, que era justamente trabalhar com botânica e música. Uma coisa assim... Isso rendeu uma escrita de mais de 120 páginas. A gente conseguiu fazer um trabalho que, inclusive, até foi premiado na Universidade do Amazonas pela forma como ele foi desenvolvido. Então, assim, isso... Para a gente, para mim, né? Que eu queria largar o curso no segundo dia, quando eu vi a proposta. Porque eu já vi muita coisa. Matemática e música é coisa que... Pitagoricamente falando, é algo que se caixa, né? É matemática e geografia. Não, música, geografia e português. Mas esse tema nunca tinha visto. Tanto é que ela se tornou algo inédito e, assim, prova que o ser humano, quando ele tem a perpicácia, ele consegue encontrar os caminhos. E eu lembro de um professor... Professor Dr. João Neto, na área de física, ele falou uma coisa para mim que faz parte do meu comportamento, que é a coisa do músico. O comportamento de música é assim. Quando você vai para uma coisa e você não consegue resolver, o músico diz assim, ah, deixa isso para lá. Aí eu estava meio que nessa condição. Ele me chamou e falou, você não pode mais agir como tal, porque você já é um professor, assim, assim, assado, e encontra os caminhos. Aí quer dizer, e uma coisa que quando a gente para para olhar para trás, a gente vê o quanto que a gente conseguiu crescer. Eu ainda não me sinto grande, para falar a verdade, como educador, nem como pesquisador, nem como extensionista. Eu pratico isso todo dia. Eu procuro, eu faço muitas abordagens de extensão lá na cidade onde eu trabalho, que é a Sena Madureira, a terceira maior cidade do estado, onde temos, por exemplo, uma taxa de suicídio por jovem bastante interessante, né? é devido a algumas situações sociais, eu diria, né? Temos também, é um município onde há maior, onde há mais pessoas infectadas com AIDS, né? Então, tem muita coisa que a educação pode resolver. Então, quando a gente consegue fazer um trabalho, e do nada você vê o teu aluno entrar num alfaque, te ver num corredor de universidade, professor, estou fazendo isso, ou vê o teu aluno trabalhando em outra área, fora daquela cidade, ou até mesmo na cidade, você vê que aquela disciplina que você trabalhou com ele, ele serviu para engrandecer de alguma forma. Porque, assim, a gente mantém várias ações com relação à questão da música, e a gente vê que o tempo passa, o tempo voa, e aqueles alunos lá na frente, eles dizem, ó, professor, você lembra daquela projeto que a gente fez assim, assado? Pois é, aconteceu isso, isso e tal, e fora isso, é uma das coisas que aconteceu comigo também, foi que quando eu cheguei em Sena Madureira, eu saí do Correio, fui para a Sena, assumi lá a cadeira de música do IFAC, eu ainda fui tutor do curso presencial, do curso à distância de música lá de Sena Madureira. Aí, assim, eu fiquei, na época, eu fiquei orgulhoso e tal, mas fiquei um pouco pensativo, porque começou, se eu não me engano, com 20 alunos e terminou com 3, quer dizer, a turma lá teve muita dificuldade, então, assim, como, é, eles não tinham um tutor na área de música para ajudar eles, fazer aquela coisa, a desistência foi maior, e a gente conseguiu ainda ajudar, que eu já peguei já no finalzinho, inclusive teve uma reunião em 2014 na ONB que eu fui também como convidado da, fui como tutor representante lá de Sena, então, a gente passou algumas experiências para a reunião que eu fiz com o pessoal, interessante. Então, essa minha relação com a ONB, ela não se encerrou somente em 2011, né, ela, ela, eu acabei sendo tutor à distância do, na disciplina de percussão e também desse curso lá de Sena Madureira. Aí, de vez em quando, eu me pego olhando lá no site para ver se ainda tem alguma situação que eu poderia contribuir, porque não querendo perder o contato, né, mas... Sim, sem dúvida, não é para perder o contato, a pessoa, e tem sempre, olha, é digital, tem, né, é bom só continuar, né, consultando o site, os editais, e lógico, a pessoa, como o senhor, contribuir com o trabalho é muito importante, é fundamental, não perder o vínculo, viu, como o senhor disse. Para nós encerrarmos aqui, professor, uma palavra, enfim, uma frase que define o que é ser um egresso, um estudante egresso da Universidade de Brasília. Se pudesse fazer uma pontuação de 0 a 10, seria de 11 a 20, porque é muito importante, assim, de vez em quando eu me pego participando dos editais que preciso de lá do certificado, né, toda vez que a gente olha para aquele pedaço de papel, não é grosseiramente falando, eu olho, você sempre para e dá um estalo, né, e hoje eu faço isso com os meus dois brinquedos, que é o certificado da graduação e o do mestrado, eu olho assim, eu olho e vejo, aí eu viro a folha e tal, aí, cara, eu passei por isso aqui, a gente sempre, né, é tipo como você faz uma viagem, às vezes as pessoas viagem, vão conhecer lugares, aí você vê na televisão, você diz assim, eu passei por aquilo ali, aquela rua, eu passei por aquilo ali, eu vivi aqui, um determinado calor humano naquele lugar ali, então quando eu pego naquele pedaço de papel, ele tem muito valor significativo para mim, então quando a gente vê que aquele projeto da Universidade Aberta do Brasil, ele possibilitou eu construir a minha história, eu dou muito valor para isso, e passei também esse valor para a minha filha, né, hoje ela está no, vai para o segundo ano do ensino médio e ela, eu sempre converso com ela sobre essas coisas, né, e ela, ela é o meu alicerce, é a minha família, minha esposa, minha filha, sempre a gente fica conversando sobre essas, esses degraus que a vida tem, entendeu, então, não tem como mensurar o quão importante foi para a minha vida fazer parte disso, e ainda continuar escrevendo essa história, porque assim, é, vamos supor, hoje a gente está nessa reunião aqui com vocês, né, o pessoal lá da, do mestrado, se eles soubessem dessa reunião, ele no outro dia já publicaria, professor, é, egresso do curso de mestrado, é egresso da universidade, já iam publicar alguma coisa, porque a gente sabe que as instituições, elas gostam de divulgar essas coisas, né, a gente sabe disso, sim, sim, então, aí, a gente se sente o valor, o valor, não é um valor econômico, é um valor ético, é um valor social, é um valor imaterial, eu diria isso, é, é a mesma sensação que o cara tem quando faz o gol que a gente não sabe por que que é, quando aquele negóciozinho entra na trave e tal, a gente não consegue entender, entendeu, por que que o cara fica tão feliz porque ele farrungou numa pelada, vamos supor, então, pra mim, é mais ou menos a mesma coisa, é uma alegria quando eu vi aquele pedaço de papel. Professor, muito obrigada, olha, a universidade, né, o Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília sente-se, assim, honrado, o senhor nos deu, assim, uma honra imensa, né, ao nos proporcionar essa bela entrevista, essa sua trajetória, né, durante o curso e, naturalmente, né, transcendeu, né, e transcende, na verdade, todo o seu propósito, tudo o que o senhor, né, todo o seu empenho, todos os seus, né, os valores que o senhor acredita, isso, claro, imprime, né, realmente, qualidade, né, a tudo, naturalmente, o que o senhor se propõe a fazer, então, parabéns e, assim, sucesso na sua carreira, né, de profissional, docente, do IFAC, né, e, quem sabe, um doutorado aí, o senhor já está fazendo um doutorado, né, na verdade, ainda não consegui, até porque é que eu falei para você, eu fiz um mestrado que não era na minha área, mas a gente conseguiu, compro ele com êxito, e aí eu fiquei, alguns dois anos, não, eu terminei em 2018, aí eu fiquei um pouco ali, meio que olhando, observando, lendo, quem sabe, professor, quem sabe um doutorado na Universidade Brasília, né, na sua área, então, assim, queria dizer que nós estamos, assim, muito felizes, e com certeza, nós é quem vamos colocar na primeira página lá do SEAD a entrevista, assim que, que nosso trabalho, né, se concluir, que nós faz ainda de pesquisa, de entrevista, claro, vai culminar até o final do ano, nós vamos ter esse trabalho concluído, e vamos, claro, publicizar, divulgar, o senhor vai ter em primeira mão, né, esse trabalho também, então, em nome, em nome da direção do SEAD, o senhor Letícia, em nosso nome, Eder, agradeço muito, o Eder é um técnico, né, da área de, de, de tecnologia, de, de vídeo, digamos assim, um especialista na área, que está contribuindo aqui conosco, a quem agradeço muito, que ele está em todas as nossas entrevistas, nos auxiliando, então, professor, gratidão, tudo de bom, tá, Deus abençoe o senhor, sua família, né, nos seus planos, e estamos muito felizes, sim, de coração, eu agradeço pelo seu, né, pela sua contribuição nessa entrevista. Bom, eu, eu que agradeço, espero, de fato, ter contribuído com, com esse projeto de vocês, que eu acredito que todas as, as ações, que são inerentes à pesquisa, à extensão, ao ensino das universidades, elas devem ser, é, valorizadas, lidas, exploradas, divulgadas, porque, é, fazer o bem, não é tão fácil, as notícias, voam mais do que as boas, e quando a gente consegue fazer parte disso, é importante também, e quero desejar a vocês sucesso no trabalho, e mandar um oi para, para os meus professores da Idade Brasília, aos quais eu não vou nem nominar, porque são muitos, né, alguns, a gente pode, lembra do nome, outros nem tanto, mas, é, é uma instituição que eu guardo com muito carinho, né, assim, o resto da Idade Brasília. Muito obrigada, professor, esse oi vai chegar a todos, com certeza, viu? Total. Gratidão, professor, até logo, e por favor, disponha sua pesquisa aí, é inédita, depois, o endereço, onde nós podemos, ter acesso, tá bom? Tá, eu vou, eu vou, mandar naquele e-mail que vocês me mandaram, aí, tem o produto educacional dele, e tem, é porque foi o mestrado profissional, o mestrado profissional, né, não foi o mestrado acadêmico, mas o bom foi que a gente conseguiu, é, entender como é que funciona a questão das patentes no Brasil, né, por exemplo, nas universidades, aqueles projetos que de fato nascem na, na, na escola, e que tem um, algo voltado para, para ser trabalhado na própria escola, e o legal dele foi que ele teve um, dois desdobramentos, né, a gente conseguiu ajudar em, em, em outros dois mestrandos, com a própria pesquisa que foi gerada da, da nossa iniciativa, e assim, então a gente aguarda aí essa, o envio desse documento, tá? Muito obrigada, professor, até breve. Tchau, obrigado. Tchau, 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 Tchau.